A vitória do Likud nas eleições israelitas provoca por parte dos palestinianos sérias dúvidas quanto ao futuro e é uma saída pacífica para a crise no Médio Oriente. Alguns afirmam mesmo que a paz entre Israel e a Palestina morreu quando Benjamin Netanyahu afirmou não aceitar a solução dos dois Estados e garantir que a colonização da Cisjordânia vai continuar. A posição palestiniana agora é muito clara. Vamos recorrer às instituições internacionais e em especial ao Tribunal Penal Internacional para tornar públicas as práticas de Benjamin Netanyahu e vamos começar a intensificar a resistência popular contra a ocupação e vamos também fortalecer a unidade nacional palestiniana. Na Turquia, o escrutínio israelita também foi acompanhado com muita atenção e o resultado não tranquiliza em nada o antigo embaixador da Turquia em Israel. Isto irá causar danos a Israel em termos internacionais porque a solução de dois Estados tem um apoio generalizado, incluindo da parte dos Estados Unidos. Por isso, se Israel abandonar a solução de dois Estados, isso irá afetar negativamente a posição do país em termos internacionais e complicará ainda mais a retoma das relações entre Israel e a Turquia. De facto, as declarações de Netanyahu em plena campanha eleitoral contra a coabitação de dois Estados chocaram não só os palestinianos, mas toda a comunidade internacional e fazem temer pelo futuro da região. Tchau!